Eee... Viu? Olo! Olha esse aí, mano. Caçador de maçom. Onde que eu vejo que eu iniciei? Meu canal. Tá vendo? Bota a neine, bota a neine. Clica aí. Cê viu, Thalia? Viu? Vim. Aqui? Aqui, aqui. Entra no Skype. Eu tô vendo daqui. Pode nem brincar. Nossa. Agora eu tô de boa. Rumei. Eee... Agora é só ir atrás dos tropas. E a 70 de RG? Hã? E a 70 de RG? Né? Ó, Thalia, a skin que eu rumei. Ó, eu habilitei essa. Deixa eu ver aqui. Coleção. Esse skin que eu rumei é da Lux, né? Deixa eu ver da Caitlyn. Ah, qual da Caitlyn? Acho que é esse aqui, ó. Não, não foi a Flucifire, não. Eu sei. Ali, ó. Ah, é. Tá não aparecendo aqui. A Xerife? Uhum. Pode sim. Ela é Legas? Ela veio aqui na promoção. Ah, tá. Deixa eu ver. Olha os negócios. Tem dadinho que se desenha, né? Pra habilitar. Ó os negócios. Opus 5, pés. Hum. Hum. Oi, Juninho. Oi. Abre o seu computador lá. Abre o seu computador lá. Abre o meu computador lá. Abre o meu computador. Como assim? Não, Walter. Ah. É, vai no meu computador. Oi. E agora? Aperta o computão direito aí fora. Aperta o do C. Tá ligado pra mostrar as oportunidades? Calma. Aqui. Ué, eu vou... É. Não, Walter. Aqui, agora? Isso. É que eu tô vendo dois MIDI aqui. O Glam comprou uma placa de vídeo. Qual? Ó. Mano, tira esse Windows. Manda um bug, né? Esse Windows 10 aí, velho. Coloca 7. Por quê? Porque, ó. O... O... O processador não aguenta essa versão do Windows. Tá vendo aí, ó. Memória RAM instalada. Você tá perdendo... 900 de memória RAM aí. Esse Windows 10 é muito pesado pra jogo. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei colocar. Queiro outro Windows. Vendo? Não. É sim, foi matar a máquina, né? É sim, foi matar a máquina, né? Depois eu vou falar pra ele. Ah... Pois tem estrague aí, não consigo arrumar. Você mandou pra mim? O link pra você mandar... Por isso o TFS cai direto. O... O Guilherme fica de boa. Eu vou falar pro Guilherme arrumar. Colocar. Colocar. Você viu? O meu... O meu é... Windows 7. Ontem aquele dia travou, mas... Ficou ruim? Ficou ruim? Então... O Windows é muito pesado. Tá ligado? O visual dele é muito... Muito detalhado. Aí... Fica puxando o processador demais. Pode parar de compartilhar a tela aí, então. Ó. É... 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 Massa. A ponta dela não teria que ser de lado, né? É de verdade, moço. Ah, tá. Eu sei que era o soft. É... É... É soft. Uhum. Tem mais que soft. Só que eu não quis, não. Tem graça, não. Ah, f*** que moleque doente. Começou? Ainda não. Tô esperando as minhas. Partei. Vambora. Deixa eu ver, apocalipse. Cadê a Lays? Já começou? Já começou? Ai, ai, ai. Lays, você não tem o lá no canal, cara? Aí, ó. Coloquei... Começou? Deixa eu ir lá. Já espalha aí. Os amigos aí, ó. Essa live aí vai ser direto com nós, entendeu? Tem que formar um time noise aqui, ó. Tá com volume no YouTube, opocalipse? Ah? Tá com volume lá no YouTube? Não, não. Direito. Entendeu? Entendeu? Então tá bom. Vamo lá, hein, gente. Eu não posso perder, hein. Senão eu vou cair bronze, bronze 2, bronze 3. Manda o link aqui, Apocalipse, ó. Manda o link aqui, Apocalipse, ó. Manda o link aqui, Apocalipse, ó. Pra mim copiar. Aqui, ó. Eu caí o quê? Top. Tem dois mids. Errou um aí. Vai ter que jungle, Walter. Eu? Tem um. Tem um. Deixa eu em mid. Não, mano. Deixa o cara em mid. O cara carrega, fi. Ele não sabe jogar jungle. Ele não sabe jungle. Ele não sabe jungle. Ele sabe jogar top? Pode ir, pode. Eu vou jungle. Não, o Valtinho vai jungle. Eu vou jungle. Não, o Valtinho vai jungle. Ah, é. Deixa eu mandar aqui pro cara aí. Você dá uns insects louco aí, já era, véi. Ele tá... Ele tá na caixa, ó. Fala alguma coisinha, ó. Fala alguma coisinha, ó. Ó, a gente só não pode ficar xingando muito palavrão, hein. Ainda mais ele. Aham. Eu que sou que dou mais rage. Que longe. Quatro. Agora só não, né. Selecionador. Bune e Fizz. Agora eu arrongo, ó. Se bune e Fizz, os cara vai de cabanina. Quem que bune? Quem que bune? Quem que bune? Cê tá ouvindo aí, ou? Quem que eu vou bune, gente? Fala aí. Ah, vou bune e Fizz, véi. Fizz é muito chá. Chaya. Kate. Mas o... Tid, a Jett, Kate. Manifício, gente. Ah, mas o Kate nem ta bó com você. Ah, p***. Eu falei que o Tid, eu falei que o Tid tava. Nossa, eu marquei. Foi mal aí, Tid. Nem vi, mano. os caras kate 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 você não ta ouvindo não pô, falando? muita merda tem aço? meu jesus que que é forte contra v tem miss fortney garen tem miss fortney mano você tem miss junin? não né? mas eu não vou de aço vai de que? vou de garen vou de garen você ta indo sim? eu não se a gente perder a culpa do apocalipse não é não véi, isso é meme miss, agora que eu vi se ele não tivesse a dc eu to com garen decreto gg garen que? decreto não faz não a pegarei na sua e agora? eu vou top de timo manja 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 não, ele manja eu vou do que top? garen de garen pode ser garen? velho tem um panteon, jungle eu não to entendendo essa jogada deles não viu? eu vou de garen então vai tank faz tempo que eu não to entendendo esse trem deles rapaz eu não to entendendo esse trem deles um é mid, um é jungle e outro é top certo? eu vou ad os cara provavelmente, o iassu provavelmente vai mid, panteon jungle e riven top o bom é que eles são papel o bom é que eles são papel agora ficou a dc e suporte, vamo ver né, eu vou de cê nao, eu vou de opção eu vou de cê um papel e me proteger, tá ligado? que paro, véi nossa, se foraaa eu fiquei meio assim, viu? ao, não vou banir Kate eu vou banir Vyne Foda-se ouoo, ó o que cê tá falando vyne é muito chata mano Eu pego o que, a gente precisa? Apocalipse! Hã? Dá uma lenda no Skype aí Ô, louco, hein, véi Mas isso aí não carrega não, mano? Tô Não carrega o que? Fica pesado? Ô, Eduardo Não trava não Só desinstalar Eu vou começar Trava não Eu vou te tá ali Ai meu Deus Ali é tudo Quanto você colocou a fêmea? Mil reais? E 900 o macho Quem que é o bano? Fih, bano é o que você não quer, meu bem Tá vendendo cachorro? Aham, Yorkshire Hã? Yorkshire Eu ouvi A fêmea A fêmea mil reais e o macho 900 Se você pitbull eu queria Você pitbull eu queria Vou ter que tirar o próximo bano Vou ter que tirar o próximo bano Nossa, que susto, véi Achei que era eu Acho que eu vou desiliado Acho que eu vou desiliar Ah, vou banir a Vânia, véi Essa Vânia é muito chata, mano Não Pensa no minha chata É a Vânia Ixi, Juninho Espera aí, véi Eu ia soltar o Open, não tá? Não Eu estou, eu mani Ah, que hora? Ah, que hora? Ah, que hora? Cê é o Marconi, Juninho Eles baniram, Fiora Que hora que era a counter dele Mas eu baniei do mesmo Os caras iam pegar primeiro Primeiro é o campeão que ele espera Ah, mudou? Ah, mudou? Ah, mudou Mudou Ué, ué, ué Ué, ué, ué Aham Ah é Não tá mais, sim Mudou de novo Mudou de novo Mudou de X agora que tá na rotação, não é? Sim Nem sei, mano Nem vi O Echo também tá O Echo tá na rotação grátis? Não tá, não Mano, o Takiado não dá pra pegar a rotação grátis Tá, ué, meu que tá Ah, é porque eu montei um Echo Tem que chegar na minha vez Meu Deus Takiado não dá pra pegar frio aqui, velho Aqui tá mostrando Aqui tá mostrando Bronze Menino Bronze Mas eu vou de quem? Eu vou de War de Zilean ou vou de... De Garen Não, moço, tem um top tank Garen Ah, você todo dia tá torto, Fih Você todo dia... A próxima eu vou de Zilean Não é só hoje, não A próxima eu vou de Zilean e não quero nem saber Fala baixo, Fih Não precisa cê falar alto gritando É porque tá muito alto aqui, eu acho que não tá ouvindo Tá muito alto? Vai sair duas vezes lá, Fih Vai tá ouvindo, né? Nossa... Sua aí Por que que eu fui comprar essa porra desse fone pros meninos? Que já estragou o meu? Você empolga, velho Já estragou o meu? É... Já tem um... Não dá pra brincar não Vou de... Vou de Glitão mesmo Pessoal, é em suporte Sua em suporte, velho, ainda vai passar apertado, hein Aquele curvo... Aquele curvo... Aquele curvo dele é chato, cara do céu O problema vai ser a hora que a Kalista jogar ele em nós Aí é perna pra quem tem, Fih Pode correr Você pegou... Um Olaf, Top Esse é chato Progrima Problema, progrima Que açor, Ritão? Ô, pega um café lá pra mim Cafézinho Eu? Eu? Não, mano Opa Meleca suporte, velho Velho, olha o Swain Você pegou um Swain top Se eu tivesse o Zizelian, dava melhor Caralho, vai dar bosta, hein Vou perder porta Vai não, o Mid te ajuda, ele tem visão de mapa Provavelmente Mas é que suporte Vai ser chato, hein, velho Fala mal do Meleca Vai ter que ficar matando o cara duas vezes É isso que é foda Vai ter que eliminar a Kalista primeiro Pra depois matar ele Mas sempre o ADC primeiro Não, tem suporte Que é mais fácil você matar o suporte E depois o ADC Mas tem que focar o ADC Sempre que o ADC tá focando o suporte O ADC tá dando dano e tá bom Você vai querer ensinar eu a jogar Vou, que eu sei Pelo amor de Deus mesmo, viu Eu jogo ADC Nossa, você é man Eu esqueci MC de Jinx Ó, para que eu já te tiro você do jogo já já, hein Vai dar RP Vai dar RP E você não fez tarefa hoje, né Fazer, oi É oito horas ainda Depois dessa partida Você já pode parar Faz a tarefa E depois você volta Tarefa é fácil em cinco minutos Tá bom Se a tarefa não for longa Apocalipse, o que é que acontece Se ele soltar um peido aí perto Eu mato Eu mato Porque ele não peida Aquele peido dele não é de Deus Eu vou te mostrar Agorainha, vó Terminar a partida aqui Eu vou lá e arrumo esse trem Quem enchei no meu saco Não arrumo merda, mano Como é que é? Dá invades? Nossa, minha féss cai muito, velho Aí está pôr no out É barra Vai dar invades? Vai dar invades? Vá Ou você já aparece o nome dela Vem aí, Eduardo Juninho, dá uma manhada lá no red Ué, eu não tô ouvindo Ah, véi Peraí, 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 peraí Não aparece não Ela tá te vendo aqui Ela tá te vendo Ela veio, moça Ah, que delícia Gastei um exaustão com gosto agora Nossa, me gastou exaustão Strikei Vê que faz assim Hum, tá vindo todo mundo aqui Puxa aqui, ó Pera, pera, pera Vou puxar Ah, demorou Rui, 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 rui Olaf tá ali, ó Aqui, ó Tem um cara bem aqui, ó Slank Slank Errei 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 Errei, errei Sai Sai, vai dar rua Vambora Ajuda aqui, ó Já deu o gol já Ajuda ele lá Ajuda É, porque eu não assisti ainda, Tyler Tô palindo É, poderia ter deixado aqui eu pra descer, né Não, eu pensei que ele ia flechar Pensou, né Aham Tá bom, basta não Vai fazer sapo? Não, pode ir Pode ir pegar o nível lá Vai, eu te ajudo aqui Pode ir, moça O Thaiz, ele tá safe, mano Pode ficar sossegado Não, mas você vai ficar sem nível Não, eu pego o nível com você aqui também, enfim Não pega É mais difícil E que isso, meleca Errei 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 Foi mal Nice Nossa Que que isso Que violência Olha isso daqui Que violência é essa Ai, 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 ai Socorro, socorro, socorro Tá gritando socorro já, véi Ai, olha aqui Acabou, acabou o relicário Não posso bater mais não Nossa, eu vim de eu esperar o relicário Pra pegar catapulta, né Burro O cara burro Opa Eu tô meio lacrado, hein Cadê? Então vamos jogar safe Quando você falar vai, eu vou Pode botar uma feira Tem que você puxar, mano Não seja por isso É, galera Agora Vou puxar Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Socorro, 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 socorro 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 Vou mordar aqui Você poderia ter começado com item de resistência mágica, né Garim? É Eu acho Ó, não sei fazer item de pagar Eu falei Eu falei Deixou ele deslegar É, eu tô lagando demais, mano Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pera, tô lagando Que isso Trouxe um minion pra você farmar Obrigado Tô lagando demais, velho Valtinho Não posso perder, velho Foi, foi, foi Fadi Deixa eu sair do range dela Pra ela não dar o E Aí Tá, 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 tá Tô, tchau Ah, mano Tô lagando demais, velho O cara já tá lagando Meu, você ainda põe essa monte de porcariada aí Você quer fuder o bot aqui, mano? Puxa 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 Nossa Aí É Sai pra lá Larga meu ADC farmar Ô, noco Tô reportado Nossa Deixava na cara É uma humildade Você não tem Ah, não vem, mano Nossa Deixava na cara E depois Diz que tava da partida Ah, vou ficar aqui também Só de raiva Deixava É reportada Ah, mas tem como gankar o bot Véleca, moleca Tá vindo Vaza 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 Tem que puxar, apocalipse Vem cá, fio Vem morrer pra nós Foi sem querer Por Deus do céu Eu não bati, só usei o dado pra não bater Só vai Véi, como mata um Swain Pega, pega, mata Mata as melequinhas As melequinhas As melequinhas As melequinhas Vem, como mata um Swain Me ajuda Não, tô no top, tô no top Meu Deus do céu, eu vou morrer Meu Jesus Se eu to Tá nervosinho, ficou pistola Como assim, eu sou Quero ter nível 4, nível 5 Tô ajudando, véi Swain é problema Swain é problema Ah, Swain é problema Ah, é o DTP DG O que é o Blue Mid, me pega aqui Tô precisando de Blue, hein Tô precisando de Blue, hein Isso é muito engraçado, cara Venho Pega, Tário, então Cadê o Fizz? Ó, o Fizz tá miado, hein Mi aí, ó Quer não, Tário? Blue? Não Eu vou pegar Tô precisando de Blue, hein E... O cara todo, velho Volta rápido Destrói isso aqui, ó Nenão Hum Swain, deve ser me Certeza Ô, segura um pouquinho aí, Tider Deixa eu só guardar aqui pra cá Vem, vem, não, Focalisse Vem que pegar eles Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só vai Só vem, só vem Tem um cara aqui, ó Bangar, hein Nice Mano, eu tenho ult, mano Ele tem ult, velho Não sei se você tá ladrãozinho, hein Você vem no bot aqui só pra roubar, cretino Vem fazer o drag, Tinha É pra roubar, se não fosse eu Não, eu chutei ele pra trás Ah, para, rapaz Ele só parou com meu soco, velho Ele tava preso na minha trap, velho Destrói, Tinha Vai pegar o drag aqui, Tarder Não, vai fazer sozinho Drag é putinha, hein Tô louco Eu flashava Não chuta, não Manhã tem mais Ah, eu flashava, hein Deixa eu tancar aí, ô Você dá Dá mais essas coisas aí no voltinho Eu flash, já digo Aqui, 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 moço Tava sem, tava sem Ah, mentira, velho Sai daí, Tarder Sai daí Recua Que isso, moço Olaf passou 300 por hora aqui na jungle Isso é um sinal bom que ele não tá aqui em cima Tô chegando, tô chegando Só vai Não O carro não compra uma pink aí, galera Vem cá, vovão 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 Para, né, velho Faz direito, bagulho Eu? Que que eu errei? Tretas Socorno Você vai querer trocar a kite com a Kalista? Exabrieto Exabrieto Isso aí foi base Vem cá, vovão Vem cá, vovão Certo Ah tá. Tô. 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 Tô precisando de R.P.L.A.M. Agora que foi isso aí, minha. Não, deixa pra mim. Vai, 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 pode pegar. Olha o meleca aqui, ó. Diminuiu seu cooldown, né? Aham. Vambora, vambora. Ai, diviça. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Só sai, só sai, só sai. Dá não, dá não, dá não. Beleza. É a rainha dos kites, velho, ó. Que medo, é? Nossa, a internet foi pra 900, velho. Eu tô baixando alguma coisa. Eu acho que é o Matheus passando o Macumba, hein? Só acho. Hum, velho. Ele passou o net dele pra cê, velho. Cuidado aí. Tá foda, velho. Vou farmar aqui. Django aqui, ó. Meu cara recuperou vida. Ele lançou os corvos, recuperou vida. Ele salvou. Ele salvou. Nossa, o cara ainda foi pro lado errado. Ah, velho. Muito lag. Me flechou. Me flechou. Ah, nem velho. Que raiva. Olha isso. Velho, a ult dele é quantos segundos pra voltar? Até a manhã dele acabar. Mas, nossa, não acaba essa ult, velho. Errei. Sai fora. Eu tinha que ter acertado. Eu errei. Ah, a ult dele, velho. Dá dano em todo mundo pegar em volta. Ah. Isso aí não tá aqui, não. Deixa eu guardar aqui, peraí. Tô achando que isso aí é aqui, ó. Ah, não tá, não. Ah, não tá, não. Ô, bar. Tem, mano. Cuidado aí, velho. Boa. Nossa, tá na internet, velho. Olha essa internet. Vivo. Nossa, velho. Tô ficando constipado. Caramba. Tá o quê? Tá o quê? Constipado, ó. Que? Que? Nada. Ah, velho. Caralho. Por que você não puxou o E? Dá pra questionar ele. Que? Que? Fui eu? Já sai. Tá com água, hein, fi. Tô perdido, né? Pô, pra que que cê fez blue se cê não precisa? Ele precisa, tipo, o Q dele é 12 segundos e vai pra 9. Aí diminui o cooldown. Ah. Diminui o cooldown do Lee 5. Que isso, Shaya? Nem pingou. Aí foi pra Disney. Que raiva de internet. Não morreu. Não morreu. Olha o Meleca vindo. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Olha o Mid caindo aí. Olha o Mid caindo aí. Olha o Fizz, 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 olha Puxa ae Puxa ae Puxa ae Não deu Nossa Nossa, olha isso, é o next Deu pra puxar? Caralho Vem cá, vagabundo Que internet é essa? Que não, cretino Oh, corre lá, defende bot lá Tô sem tp Um minuto Ah Tô novo Pega Só vai Fiz um minsec com 1000 de ping Meu deus Não foi bem minsec Fiz o que deu Ai, ai Ai, ai Deixa eu ver Nem mexido Nem vai precisar Foi certo, foi certo, eu nem vi que aconteceu Foi, foi, foi Foi, foi, foi É, tomara que o Django não rode Ai, ele já morre, tá ligado Vaza Agora vaza Corre Não Meu Meu Pai Só dando morro pra mim Tô vendo Tô vendo Pegado Pegado Pera aí Espera 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 Gostou do Insec Ah, véi É bom, né Só sai Pega Passou na meleca Aqui, aqui, aqui Que que é isso? Onde que ele vai com essa alegria dele? Te matei Errei, errei Credo Tô jogando horrível demais Ah, misericórdia ﷺ Puxa, puxa, puxa Só mais Só mais Dá pra leva a outro, dá pra levar a outro Já vem To tankando, to tankando Noo Quase Favelmente a monk Sai, sai, sai Não vai Baran, baran, baran Aí foi padinha Ô Valtinho, cê é doido, mano Ô lá, Fifi, ó lá Tá tanque pra caralho Deixa ele ficar sinavinho Tô te falando, gente Aí, ó, não faz essas loucuras, não Sai daí, Juninho, vaza Vai, Caetano, vai, Caetano Deixa ele vir Não, isso é coisa de louco Bora, bora, bora Que isso? Ah, pão Ah, isso tá engraçado Levou meu top Tá bom Ah, não, véi Moça, eu tô jogando com... Um... 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 Eu não ia fazer resistência mágica Resistência mágica Essa bota, não é? Ai, eu vi Mas eu não sei o que tem que fazer com ele Essa mágica é sembrança espiritual Eu sei, mas é esse aqui E o palco de mercúrio é o quê? Meleca, meleca, meleca Eu smitei no começo do negócio Foi sair no último Enquanto eu com um de vida Meleca querendo pegar por trás Ó, ó, tá vindo todo mundo Só vaza Meleca vai pular no C, ô, Dudu Vou levar a porta Vou botar isso Vou levar Nossa, ela me focou, véi A Kalista Ah, não Para de inspirar no fone, meu Deus do céu Volte, hein Né? Né, eu não Né, eu não Né, eu não Né, eu não Tá ficando jack, véi Né, agora não, vô Né, eu não Né, eu não Né, eu não Então, ó, Valtinho Eu sei que tá afungando aí, véi Tá parecendo um cavalo, véi, mano Né, eu não Eu tô escutando também Mas eu não, tô normal Eu tô escutando também Também escutei Também tô Aquele bagulho lá do cara lá, mano Aí, de novo Ele tá de rir lá, hein, véi Que faz esse gê aqui Gê doido, cachoeira Eu pensei, é o Mateus Ô, eles tão lá no dragão Deixa eu fazer Não tem como eu ir Aí sim Não tem como eu ir Não tem como eu ir Socorro Socorro Help, help, help Tinha que fazer um dragão Aí tá fudido Ah, eu fiz o primeiro Eu vou mostrar aqui Como é que tá Como é que tá Fazendo isso aí Ô, louco Fizeram barão E eu tô fazendo isso Eu que tá fazendo isso Não, os cara Fez barão Como? Nem levaram Não é Nem levaram Corre Aí, dono Aí, dono Tem outro Falta de guard Entendendo? Caralho, os cara retardados, véi Ah, o jungle vai enginhar Só vaza Flecha Que vaza Ah, eu comprei uma pink Ah, eu comprei uma pink Sou o cara que tem mais varses no jogo todo Socorro Isso aí é louco, véi Mano, essa Kalista só me foca, véi Aí, nós também tá em caulo Só que tá tudo na Disney, ó, onde o Valtinho tá Ah lá Você quer lutar com eles, com o Barão? Pra perder a luta, ele perdeu tudo É O Valtinho Isso aqui aconteceu o que? Ô Juninho, ajuda a me ir de lá, véi Você tá prolando também, mano Ele é prox Ainda com o Gui Você vai morrer Puta Aleluia Gui Min Min Só vai Já fugiram mesmo? Ah, vou lá no top Olô! Não vou não, vou ajudar a mid Gostou? Vamos levar essa torre do mid aí, vai Aproveita Só tá o meleque e essa sem vergonha de sacar isso Mano, fazer insect de Lissin com ping mil é difícil, véi Ah Ah Eu tô de novo Ô, aqui ó TP, TP aqui ó Ó Tô sem... Dá TP, dá TP Não toco Tô sem TP Você fez eu gastar pra vir no mid Nossa, você tava ali no head, véi Eu tava aqui ó Eu tava aqui ó Jogar bunda Aí não dá não, ping muito alto Tá difícil jogar os 5 ou 6 com esses ping aí, viu? Não, mas eu não tô trolando a partida não, apocalipse Ganquei Ah não Tá doido, ó Não Perdemos já Você é louco Você é louco Você é louco, véi Você é louco Eu já tô jogando... Você tem que guardar a bola, né? Ô Comprei uma pinch Tá guardado Já era, filho Nós não ganhamos essa minunquinha Nem que vocês quiserem, né? Eu devia ter deixado a... Eu segurava Aí Gg Não, vai calcinho Não, não Da sua render pra quê? Já perdeu, uai? Deixa eu levar tudo É, segura aí Puxa, blitz Code não Ah, mano Não deu, uai Posso blitz canadismo Tá, tá pensando demais, velho Eu não faço milagre, não, véi Mano, o cara tava na sua cara, velho Ah, mas oi, vocês quer o quê? Vocês já tá tudo... Os caras tá tudo fidados? Mano, o cara tava sem vida Mano, o cara tava sem vida Segurar pra acabar O cara tava sem vida, mano O problema é que não dava alcance do puxão aí Cê viu, aí eu puxei Tá ferrou, puxão Ah, eu errei Mas não dava altura aí Eu tenho mais time que o top Tá o quê? Mais time que o C Ah, bom Não é nada, não Eu tô com mais deal É, não faz time que isso até agora Cala a dita, né Cala a dita, né De vida eu tô tancando tudo Fica, eu posso farm Ótico, cara Só farm, velho Farm e vamos segurar Não tá ruim não É, tá O Juninho vai morrer lá Mas tem uma torre Só vaza, né Ó, filho, vem aqui, ó Puxa e dá pra cá Calma, ó Aí, ele veio Vem Quando dá alcance é difícil errar É, eu sei É, eu sei É, eu sei Aí eu tive visão, aí cê viu Fiz, tá aqui, puxa Fui lá e puxei Vem drag Provavelmente Já foi, filho Aí, não se mata não, mano Que que é isso aí, velho? Ele tava indo no drag Né Mas, pode matar Nem nada pra fazer, não Não teve de 666, não A gente tá vendo drag, velho Tá levado, né Os velhos que tá mais tanque fugarem Olha essa fungação Quem que tá fungando desse jeito, velho? É, o Juninho E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É, o Juninho. Certeza. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Para, Juninho. E aí, ó. Mano, para de fungar no fone. É o Juninho. Eu tô parando. Tô fazendo nada. Tira do donário. Pra na boca. Tá na boca. Aqui, ó. Eu não tô fazendo assim, ó. Aí, de novo. Ah, não é nenhum de nós dois aqui, não. Não. Eu sentaria. Não é um de nós dois aqui, não. Aí. Fica calado e olha na calca. É o Juninho mesmo. A hora que vai ficar azul. A hora que vai ficar azul. Agora ninguém respira, né? Acha, 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 acha. Acha, 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 acha. Acha, 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 a Toda hora tem que ficar passando esse trem E Juninho lendária Grande bosta pegar a maestria 6 Não jogou merda nenhuma, tomou um pau do trem lá fora Olha ela aí, então Achei Apocalipse O cara vai fazer resistência mágica faz uma bosta, obrigado Normal Só porque você falou isso, eu vou chorar Tá no The Rage, não sou eu né Quem que é esse Kelvin? Kelvin, não sei o que lá Ele tá assistindo É o morado dele Quem? Kelvin até o namorado Coloca a lane Gente, coloca a lane aí pra dar gol Pelo amor deus É você que toca Top, Sorak, cadê? Vixe credo Hum, agora não é carrega hein Tá bom? Hã? É, eu coloco Acho que eu tava assim Pra baixo Coloca a boca, coloca a nariz Ó Deixa eu descer agora Quero nem saber Não 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 Deixa Nós não quer o C Não? Não Não Ele ficou triste Forma nem Catarina Vou descer Ah não véi É ranqueado essa porra Descer Descer eu não garanto mais Valtinho Ultimamente você não tá garantindo Não tem nem inter né Ah, sim. Deve ter bastante drive. A placa que encontrou. O Matheus caiu aquela hora que não voltou até agora. Quem que é o Vania? Ei, Thadde, deixa eu ir essa Thadde. Ah, o Vania e Vania, velho. Não. Ah, parou. Eu sou seis jogadas de DC. Sabe o que eu sou seis jogadas? Deixa a Vania, velho. Deixa a Vania da V. Ah, nem eu queria jogada de DC. Não, vou de V, não. Não, a Vania é humano porque ela é muito chata, mano. Late game ninguém segura ela, não. A da Pentakill brincando. Ah, não, meu amor. Ah, fica aqui então. Não, 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 não. Não vem pegar a lane dos outros, não. Acho que o Thadde devia jogar de Kled. Tô a fim de jogar de Jangle. Nem eu não vou. Deixa eu ver. É o único jungle nessa mulher. Ah, não vou top. Fiddlesticks dá bom? Acho que dá, hein. Não vou top. Não vou top. Olha o top dele. Mas por que? Você é louco, velho. Maila Oi, mano. Não vou top. Não, Zilean dá bom, hein, contra ela, hein. Dá nunca? Dá não. Posso, então é bom. Vai lá, lá. Deixa o coisa aí top. Mas eu vou mid de K. Mid? Vai jungle. Vai jungle que eu vou mid. Vai jungle então, que ele vai mid. Eu vou jungle de K. Tá, Fih. Você tem Xin Zhao, WW, Avatica? Tá, mano. Você é louco. Nossa, sai pra lá, subaquinha. Tô com medo da Ilaoi. 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 Vai, vai it que cêgeda, we. Nos dois. Vai comавать com a luta. Bela lógica. Véi Acho que aqui é um rato O primo apocalipse Calma, eu to vendo aqui o nosso time não tem nenhum tanque Tem o de Jax Nosso time não tem nenhum tanque, eu tava vendo esse aqui Eu ia pegar Blitz, mas o Nautilus é melhor, ele é mais tanque Cacholoiro Nossa Ô Bremen Misericórdia Chana, véi, roubou meu campeão Vai Tijana, Tijana Eu vou, uéi Nossa, tem uma clica Nossa, clica, 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 clica Foda-se Olha o Sandrinho Olha o Sandrinho Vamos cortar o mal pela raiz Qual que você quer que eu vou Qual que você quer que eu vou Eeeeee Vou com a máquina de combate Ah, nem ai, eu já peguei um contra Nossa, se eu fosse de... Se eu fosse de... De echo eu ia arrebentar essa Cassiopeia Por que você não pegou ele? Por que você não pegou ele? Ai, eu vou adivinhar Que que ele pegou A Cassiopeia que vai te arrebentar, você É, eu contei, né Ele cautela Bonita, hein Cassiopeia Ela vai virar uma metralhadora de veneno Não sei o que Vai mesmo Eu rebuquei e acabou Foi realmente Olha lá, tá vendo, eu não banei a Caitlyn Pra ele pegar a Caitlyn Agora ele foi caminho e se fordou no cliperama Beleza Ele quer jogar videogame no bot Mais lógica Ninguém pegou Caitlyn? Ué Ué Olha Glitão, velho O cara pegou, mano Vixi, você briga de titã lá embaixo, hein Tô de Jax Ainda bem que nós temos uma Miss Fortune pra dar dano Se não, nós tá na lorba E tem o main Jax, Challenger Tô vendo Ah lá, tá aí O Jax tá igual o Lula, ó lá, tá faltando um dedo na mão dele, ó Legal Legal, hein Legalzão Legalzão Pra ser nossa, tá esperando Nossa, eu esqueci que eu tinha que comprar mais esses skins Não, será? O quê? A gente reporta nós dois, Juninho Nós dois, tá sem skin A Cachopeia e o Rato também tá trolando Vamos fazer live na Twitch Por que a Cachopeia e o Rato também tá trolando? Tá sem skin Ai meu Deus, eu Eu acho que eu não vou subir de elo não, vou ficar no bronze mesmo, é mais legal Vai não Eu jogo sem você eu quase subo pra prata, velho É incrível Apocalipse? Apocalipse? Ahn Posso te lembrar uma coisa? Ahn Juninho vai fazer tarefa? Nossa, é mesmo hein, velho Você vai fazer o que tá Você vai fazer Depois dessa você pode picar a mula Vocês nem chamam o Juninho na partida, senão eu esqueço Chama pra partida Se você esquecer ele, eu vou te dar uma skin No ano que vem Eu vou chamar Você joga Pra você dar skin Você vai tentar comer o bolso Então Então, né? Arroba cartão Não 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 é Fala pra pegar o cartão de crédito Me Deixa que ver Ganho de minha panha do pai dele lá É Apanhar o vinho já faz Toba gank Tem bolacha aí de chocolate? Eu já comi tudo Eu já comi tudo Man Eu Eu Levava um Que isso? Se liga Se liga Ih, velho Ganhei de baú É apelação Continuar é o flash Eu Enquanto começar a partida Cês falam Ah Cê tá de brincadeira Sério? O quê? Começou? Enquanto começar a partida Cês falam Começou? Cê fica mastigando igual uma vaca véia Crack, crack, crack Na live aí Aí fica fungando Aí fica fungando Cavalo Os meninos tá aí com esses Tá sendo um pouco Olha lá pra cê ver Agora ele engole o microfone sem querer Não sou o Matheus não, cara Me respeita Matheus engoleu o computador Calma Me errou eu Na parte daqui Vou lá Pode olhar a hora aqui e arrumar É o seguinte Flash que quem confia digitam Flash que quem confia digitam Flash que quem confia digitam Sublitão te puxar vai ser problema Vai ser problema Eu não vou lá não Vou ficar aqui então Olha o que que eu faço Covinho na cara do perigo Tio tá boa Tio tá aí Tio tá não Quer ajuda no sapo ou não? Aqui é a main Pode estar trazendo Tchau Ah não Eu sei que essa bosta Olha lá pra cê ver já começou Nem que infeliz das costas Ainda a pouco Só a main Filha de uma puta Cuidado hein Tyder É o puxão do militão Matheus véi A kriptonita do Matheus Se chama Blitzcrank Eu nunca vi gostar de ficar na frente Do... Do puxão Rapaz Esse bosta Ai Que nem eu E eu sei se o Blitz é o Flash Porque... Blitz não pode errar pro chão Ah Um... Se ficar atrás de um Mini é o suficiente Tô brincando Tô brincando Eu gosto de ficar na frente Eu gosto de ficar na frente Tô brincando Porque o Blitz puxa e eu desvio Me... Me... Tá... Ele não está ao vivo Tá... Eu conto as histórias aqui hein Não... Não conhece não Tá ao vivo É o vivo mesmo É o Blitz já tomando dano É o que? O que? É o que? O Blitz vai tocar Tocar de roda Vai tocar O ruim do Blitz contra o Naut Vem aqui Não... Mas eu não pegar aquilo Guarda ai Guarda ai Guarda ai Que eu guardo aqui Mas ranqueado eu faço isso Não Avança ai Fiora Avança ai Fiora Gastou Ignite né Né? Gastou Ignite Ah morri Fiora não aguento Olha lá véi O rato não tem nem dano Coitado Olha o Juninho morrendo lá Noooi Fala ai Avança ai Fiora Juninho se morrer mais uma vez eu flash Ah Blitão Ah Que nice pro chão Blitão Jax Ô Afocalipse dá um tapa no seu filho Ele flashou do nada aqui ó Meu filho Vaza Por que? Eu não flashei não Não Aqui eles vão tapando a orelha e caindo na cadeira deitado Guarda a sua mãe Para o meu head Fica ai Trouxa Fica ai Fica ai Fica ai Ah mentira sério Pode deixar Será? Próxima vez Próxima vez você vim aqui Hehehehehe Vem por aqui ó Ela guardou ai Nossa ali ta alagando Ta alagando Nice 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 Foda que eu to sem mana hein Caramba Pra mim Nice Tem base? Tô Tô Fica Vai 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 Pera tem exaustão e flash ainda Vamo Vamo Fions Meu irmã Ele está aqui campando toda vez Meu irmão Jesus Não grita Juninho Nossa Caramba Ah véi Vou correr Aqui tá de boa Ele sim tá aí Sério? Você avisou agora Você tá vendo porque eu sempre venho de exhaust Porque a hora que ele vem Tum, dá um exhaust nele Dá tempo, dá que fugir Legalzão Visão de jogo da porra, hein, véi Você é louco, tio Ah, cachoeira Vou deixar pausar na catapulta É, acabei de matar uma catapulta É, que eu fui aguardar, né Fiquei com medo do Lessungas Vem ganchar aqui, o Django inútil, cara De boa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vê se não pega aqui, ó Relaxa Relaxa Não, eu achei que ele ia matar o rato Por isso que eu fui Eu ia A hora que eu vi minha vida Eu tentei fugir pra trás O veneno dele Miniatura de Mateus Tomi saldo aqui Só que ele tava sem mano Será que tá dragão? Tá, não É, vc vai do drag aí, Django Último não Vem fazer, fazia Não Não Primeiro drag que você fez Não Vem casar Aquele drag que nós fez Eu quero Peraí, deixa eu só pegar esse super minic Vem, pega lá, rapaz Olha lá a vida do... Eu vou fazer, véi Vai não, peraí Eu vou morrer Pega, faz, faz Você vai morrer Não, faz Nossa, a tela fechou, véi Eu não acredito que você fez isso Pega esse bicho Peraí, tem Fechou aqui a tela Misericórdia Valtinho do céu Você fez isso Não, ele fez isso pra eu morrer, véi A tela fechou É sério Você acha que eu ia rudear pra ele pegar? Era só eu jogar o El É, provavelmente Trolo, eu não trolo não, véi Não Não Tampou O que eu vim fazer aqui, nem eu ar de alta Para, para E esse aqui é da... Caixapeia Eu vi Tá feio Ah, o Luizinho tava vindo aqui de novo Deixa eu ver Deixa eu ver Cuidado Ah lá, que desgraçado Coisa do céu Ah lá Vai sem secar Vai sem secar Ah, não sei o que que é feito Ele deu em sec Aí Ele tirou eu da outra Com a seu pé Só que eu morri Provavelmente Sendo campada Eu fui guardo de um lado Tira aqui, ó Ah lá, pra você ver Aí o meu diângulo Lápido Não é bom Calma Calma, calma Calma Ah lá, minha pink Eu quis pegar Ah, te laxcar a trem O cara passou pela pink O cara passou pela pink, velho Não tirou Deixa eu escrever eu pedi Tira a pink Aê, bu Double 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 Double, não Sem double Obrigado pelo double Que double? O que ele vai fazer agora? Não, agora tem que fazer esse doble, senão o cara fica de mentiroso. Pior, véi. Você é foda, Tider. Tem que admitir isso. Aí você me fodeu, véi. Só que não, viu? Foi mal, hein? Ah, mas o cara desmitiu de tudo pra me além, véi. Tem pink aí embaixo? Tem não. Tem. Não vou precisar comprar outra, não. JESUS! Vem. Vem. Tá aqui. Eu sei, ele só fica no midi. Apocalipse, qual que eu coloco? Aqui, apareceu um trem azul, água, natureza, fogo. Coloca um, de pedra. Fogo. Ó, gente, ficou. Não cruzei essa. Meu Deus. Pegava de madrugada presa. Deixa eu ver que o foguetão tá fazendo. Não, não. Olou. Assim aí. Não sei, ele já fica aqui. Ganhei o Mink de novo. Mink, e essa ulti? Robou meu head de novo. Nossa senhora. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ela tá do lado errado ainda. Que? Largou, velho. Tô indo, tô indo. Tô chegando. E essa Lux? Cansada. Cansada. Vem. Vai. Mentira, eu vou não. Vem. Vai. Tá bem que tinha um Minion pra me salvar ainda. Demora muito, velho. Pera aí que eu vou guardar aqui. Olha a minha vida, senhor. Se eu pôr a cara eu morro, velho. De novo. Ela passou em cima da... Olha, tá vindo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Por aqui. Ele tá aqui, ó. Eu vi ela. Ah, você não perde. Vou fazer. Vou fazer dragão. O cara já tá nível 7, já tô 6. Eita, 7. Le... 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 Vambora. Ah, o jogo tá bom. Não, não tá ruim, não. É, tá provavelmente. Ô, meu... Ô, meu... Tem gente aí já. Eu tenho, tô no topo. O rato tá aí. O cara tava full life agora há pouco. Nenhuma white. Peraí que eu vou guardar aqui. Alha, alha, alha. Tem nega atrás. Tem nega atrás. Problema que eu tô sem visão ali daquele mapinha. Ah, foi toda hora. Eu não vi. Ô, foi mal. Não me amo. Eu me ei. Dá tempo daí? Bota morta. Bota morta. Vão levar a torre. Vão levar a torre, vai. Isso tá tudo lá em cima, é mesmo? Desce, Fiora. Desce, Fiora. Desce, Fiora. Fiora tá na Disney. Vambora, vambora. Eu tanco, eu tanco. Eu tanco. Eu tanco esse treco. Ajuda aqui. Ajuda aqui. O rato tá descendo. Ele tá invisível, viu, Fiora. Boa. Aqui, aqui tem pink. Aqui vai aparecer. Tô indo, tô indo. Faleiii. Só vem, só vem. Não é aqui, ó. Vem no rumo. Vem aqui. Eu falei pra vim. Ele vai flechar. Não vai, não vou deixar. Ele vai matar o vinho. Ai, que delícia! Ai, que demais! Puxou! Olha a ult na cara, gente. Nossa, boa. Nossa! Boa, nice, nice. Um tirinho, um tirinho. Um tirinho! Ai! Um tiro! Por favor, foda. Belezura. Nice! Agora cê mata o blitão. Cê mata. Boa. Olha lá, o IDC. Sai daí, cês vai dar de cara com ela. Tô indo. Tô indo. Tô indo mid. Rapaz, da onde eu tava vendo, parecia que o Tyler não queria atirar, velho. Fê não é possível, mano. Ai, ó. Só o balde pra trollar. Olha lá. Um barra dois, dois barra um, três barra zero, três barra zero. Tendo que você zero barra três, já é troll de natureza. Eu sou, eu sou tanque, né, fi? Eu sou, eu sou suporte, uai. Fica com a caça o pé aí, ó. O blitão aí, ó. Valtinho, ó. Tô vendo. Tá, né? Tô bem aqui, assim, ó. Ele apareceu. Tá, né? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? 10 segundos, quer dizer. Eu tô achando que não vai ser surpreendido aqui, viu? Tem ninguém? Olha lá. Olha lá, que top top. Guarda, guarda, guarda. Espera aí, espera aí. Cuidado. Justi deu. Nossa, é. Triple kill. T� pelo, tio? Não leva a torre, não leva a torre. Eu tanto. 네, morte ta... Ele vai andar daqui. Ele vai andar lá, o ok. Tanquei, tanquei Ajuda aqui ó Ah mano, você ta de brincadeira né, eu não vou subir não Pode ir, pode ir que eu tanco Nice Ô Fiora, não é uma Fiora, não é base não, tá aí Tider, vaza Vem cá Fior Vaza que o Blitão vem O Blitão vem 300 por hora Desse prêmio não Ah, eu não dou uma cota desse Blitão não Safado Cuidado Routinho Eu sei, eu sei, eu vi, eu vi aqui no pé Ai Jesus, eu só falo Os uninhos da cada é grito Era só pra você cancelar o Rical mesmo Eu não cancelei Pra que que eu to fazendo Tabi Ninja Porque você Eu tenho que fazer com o do rato, eu tenho que fazer a bota da lucidez, não é? Como assim? Por causa do veneno dele? Não Como assim? Como assim? Meu Deus Toma Caral não Nice Boa Vai 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 vai, só vai Explode Explode na ult Tem TP, senhora? Olha o top, olha o top Tá falando 10 vezes que não tem TP Ué, mas não tem Ó, se nós pegar a firma aqui, dá pra não levar tudo Até inibidor Deixa eu só fazer o head dele aqui, ó Tem até um aralto Tá indo aí Tá só pega, tá só pega Eu vim, é, tá bem aqui sim Ah, agora tronei Vou com o aralto aqui mesmo Sai daí Minho Vaza, vaza, ó o puxão, ó o puxão Oi, o FN está levando Tchau, não, tchau Só vai Ô, foco rato aí, velho Nossa, a ult da Ilaoi Bele, velho Boa Foi ruim não Nossa Morreu, nossa, minha salva Minha goleira Minha goleira Ajuda aqui, ó Ajuda Tô indo Ele vai pegar seu red Ele vai pegar seu red agora, quer ver? Quer ver, eu roubar esse red Quer ver, eu roubar esse red Já pegou Foi padido Vai dragão, vai dragão Lê sim, desceu lá, pode ir Só vai, só vai Só vai, eu tô indo, moço Eu tô tanque pra caralho Ele vai me focar Ele é burro Olha lá, eu tô falando aí Calzão Não faz tempo sem eu Roubou, velho Nem deu bota Ai, que delícia Vem barão Vem barão, vem barão Vem barão, só barão Rebelo, telefone Cade, vem barão Qual que eu coloco agora pra calyx? Azul Verde Pega de água Pega de água 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 É, eu fiquei rosto É, é, é Tanca Tocou muito ruim, velho Tô vendo Ai, meu Deus Não, não vai conseguir fazer esse barão não É, o Talia demorou, né Aham Ele busca e depois tem que É Ixi, um flechou lá Sei quem foi, né Gliton E aquele Blitz O Gliton tá na Disney, mano Olha lá, olha lá O que eles estão arrumando aqui no top Aham Ele está dentro Me Me Vamos lá Ele vai tentar levar a top Vamos lá Vem no mid Que? Leva mid Luta não, luta não Luta não Lá oi tá aí Luta, mano Tô forte Olha pra onde que eu flechei Ah, não Ah, não Eu flechei pra cima dos caras, velho Ah, eu tava aqui Eu flechei pra cima dela Ah, não Relaxa O Gliton me puxou pra matar o Lix Chegou, hein Leva essa aí Eu tenho que ganhar pelo menos uma ranqueada Tô chegando, tô chegando Tomei longe, mas tô chegando Melhor sair Sai Nossa, quase Piora tá nosso Piora tá nosso Barra 1, véi 11, barra 1 Bolou Bolou Agora que eu fui Vamos ver se eu mato Vamos ver se eu mato Esse é rápido Tider nem tá forte Vou roubar Vou roubar Olha o TP aqui, ó Agora tem TP É trep, é trep Vai, Juninho Não sabe sair, né Nunca sabe sair Sai, sai Ah, não Vocês gostam de se matar Olha, vocês falam bem Vem, vem, vem Some do nada A gente tem que defender Vou defender aqui, ó Final way, tô aqui, hein Fica ali, Tadio Você Deu um jeito Boa Boa Já vem mid Já, rapidão Deu que me ajudou aqui Mas viu Vamos ver se eu fizesse aqui Apocalipse, mostra a minha Aí Cadê um solou o fio Já é, hein Onde é, Apocalipse, véi? Fial, não tô aí, não Ai, que delícia Mostra aí Aqui, 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 aqui Ah, deram reedição Por quê? Ah, mentira É isso aí sim É quando você ganha Quando você perde Já tá batendo teclado Batendo em mim Tchau Nunca perdi de luxe E os deck Pode ser Toda vez Acampado Mas não perde Ai, Jesus 14 de barrão Vou jogar a saideira aí Vixe, o meu tá carregando ainda, hein Aguenta aí Olha o mesmo O quê? Oi? Recuperei meus PDL, tô vivo O quê? Tchau. Vamo todo mundo mesmo, mesmo time? Foi menino. Vamo, falta um. Vai fazer tarefa Jani. Tarefa. Sabia que ele ia lembrar. Coloca um pra convidar ai, vai. Vem que vai jogar. Marcão. Vamo. Vem. Vem. Vem, Marcão é bom o Topic. Eu sou Mitch. Não, para, 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 para. Vamo de água ai. Vem. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim. 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 Vardia Tá, vou ficar aqui então Afiando as penas O tesabro não arda nem Está aqui em vara Tão vendo a viadagem Vocês Queima As profundezas Tchau 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 Guerra gigante lá embaixo de novo Guerra gigante Malokai Jungle Malokai Jungle Malokai Jungle Malokai Jungle Malokai Jungle Cacetado, você sai daquele stun dele do Kim, pelo amor de Deus Parou A gente tem o Kim Mas o volante de meira é muito crudo Cê não tá lá Vambora gente, hein Vambora pra ganhar Tô precisando de vitórias Pra ir pra B1, depois prata, depois gold Tá B1, hein Tá B2 B3 eu tô ainda, véi Matheus trollou aquela partida lá De Ashe, eu entrava junto com ele Se lascamos, perdemos o PDL A sorte que não ganhou essas outras aí, véi Senão eu tava lascado, eu ia cair B4 de novo Tá pesado Depois ele acha ruim, véi Que cê fala, não, tem que carregar o Matheus Mas como é? Como é que carrega? Não tem jeito de carregar não, filho Ele fala que carrega e entra na mochila Quero ver ele fazer alguma coisa sem suporte Cê viu? Eu vi O que? Primeira vez que eu vejo o Juninho lendário Tava de gara, hein Mas perdeu Eu falei pra ele, faz MR, né Ele diz o que? Tá bom Dá essa bolacha aí pra mim Não sabia Parar de te colocar logo Bebê, agora eu vou Agora eu vou Só vou fora do cachorro Da mãe e do pai Eu vou ter que arrumar essa bolsa Vamos lá Eu vou te mandar depois No seu messenger Cê tem depois? Cê tem depois? Aham Não, manda no meu WhatsApp Cê tem? É bem que cê falou Tá Tá Mentira que cê tá comendo bolacha Cê não vai ver uma bolacha dessa aqui É tudo minha É bonita Ó Aí ó, pronto E Desculpa, o pensete aqui É Aí Aí É É É É É É É É lindo, só meus ricos Ei, vem? Tão vamo, hein? Vamo embora WW é vida louca É pra outro lindo aí É, eu sei não, hein? Tô achando que eles vão roubar nosso Blue lá Aqui, ó Pega o Apple Tô ligado, deixou Hummm Só sai, só sai, vamo lá pro Red, deu o balão Tô lagando Ajuda ele aí, eu vou bater Uhum Ó o Vino Tô aqui, tô aqui ó Quando a mulher resolve A mulher resolve É melhor Acabar com a diferença E a gente vai Ajudar 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 Sim Eu vou ver ele sábado Sério Cara Ele vai tá aqui no chope Pega o autógrafo dele lá, mano Demorou Fala pra ele curtir a nossa live Ele dá uma forcinha no canal nosso Ai, Jesus Nossa Foi mal Matou Nice, nice Ai, puta merda Cara Nossa Teste gol, Juninho Ele vai estar lá em São Paulo O Tyder vai ver ele lá Ele vai fazer tarefa? Não tem Eu tô com nível 1 Nossa, cara Se você vai pro lado, você escapava do quê dele Ah, mas não tinha como Eu já tinha fui cada vez Se eu tivesse upado É, dava Ó, vou guardar aqui Já tô indo aí Só vem Só vem que esse trouxa é nosso Não mata ele não Tem passiva Tem que tomar Um pouquinho Ele roubou É que laughter E aí E aí E aí Hoje em dia ele está chegando, só vai. Nossa, me errou Sim, mano Tô largando Olha isso Ai, Davi, Davi É, morreu Tá bacana que mexe . . . Olha isso . 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 A gente vai cair de um barco que eu vou fazer o que? A parte de um braço é um caíro. Eu quis arrumar um mundo nesse período. Meu primo, então, cuidado, ele é soltado. Mas eu quis arrumar um primeiro efeito. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Achei que se não fosse morrer em... Acha... Tá ouvindo, tô cricá! Aham! É porro de gesso! Pensa que era forró do Gerson! Hahaha! O que é isso? Porro de gesso! Pensa que forro de gesso eu quero forró do Gerson! . . . . . . . . A gente conseguiu entender o que a gente tem que dar aquele remoto de perto do carinha. A gente tem que dar essa coisa melhor, já. A gente tem que parar as maras de verdade quando a gente não tem o meu, né? Não. A gente só tá lá falando. O que que você acha que é um domínio de bom, né? Eu não lembro lá. Eu não lembro. 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 Opa. Eu não lembro. Eu não lembro. Esse é o legenmano. Eu não lembro. Está Inscre margins. Esse cara é chato, mano. O juiz tá tudo lá nele, porque o juiz é o inferno. É um homem retrôsse. É babaca. Olha o eco, olha o eco, olha o eco. Tá bem bonito. Olha o eco. 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 Nossa. Ai, delícia. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. O que eu digo é que o bicho tem quatro dezenas. Você faz a dezena dele, faz a força e o outro consegue a outra. Aí você faz a de uma capa, outra dela, outra da cobra. Se você pegar uma de uma capa, outra da cobra e vier, aí você deve pegar a dos dois. Dá dinheiro. Aí vai morrer para a capa. Mano, eu vou dar uma ardada. Fica bem safe, que eu vou ardar ali. Para nós não ter surpresa, beleza? Olha o cion aqui, se vir você mata. Está se matando, gente. Olha lá que bonito, olha o mapa. Agora não vai ter surpresa nenhuma. Ah, eu tenho uma saudade daqui. Errou. Matou ele, hein? Grave, hein? Ele não está boceoso nele, hein? Só vai. Nossa, errei. Puta merda. Um eu mato. Um eu mato. Matou. Matou o WDW. Vai ser flash aqui. Deixa eu ver. Tá vendo a minha live, hein? A gente começa Você não colocou isso Fica um pouco ali Hã? Você só ulta quando sair o ult, tá? Ultar o que? Ah, tá Pra cancelar o ult dele, você fala, né? Uhum Cancelar o ult dele Exatamente Apernal é nosso Ai, que demais Ele está vindo Só vai, só vai Oceano é tanque, né? Oceano é tanque, né? Só vem Ah, junta nele, junta nele, junta nele, junta nele, junta nele, pra ele não mata Um, tem o ult Um, tem o ult Ah, tá Pega no pau Lascou, véi Ai, ai, vai ser difícil essa, hein, véi Vamos matar o Dick, né O Dick 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 Agora que eu to ouvindo alguém respirando Perdemos duas torres, véi Agora que eu ouvi, gente Arma não mano, Ligou atrás Tchau. Tchau. Cadeu, mano. Cadeu, mano. Cadeu. A hora que eu fui ultar, ele me matou. Eu falei antes de tentar. Meu não. Achei que dava. Achei que dava. O Jhin é forte pra caramba. O Jhin é forte pra caramba. A Catarina. Juntou 3, tá juntando 3 direto. Meu Deus. Meu Deus. O Jhin é forte, cara. Eu vou matar porra. O encanto da Arim me puxou O encanto da Arim me puxou Vladimir não deu um TP aqui em baixo também Pode me É só colocar mutial Ai que ninguém Eita Pega isso filha da puta Pega isso filha da puta Um aliado Pedei Pedei mano Ele tá com metade de vida Deixa ele vir então Ah o Jin veio agora Nossa Pega o Jin 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 Um minuto e vinte Pra minha ult Pega o Jin Pega o Jin Na hora Pega o Jin Pega o Jin Vai do céu É Sua torre foi destruída. O cara tá levando tudo. Ele tá vindo a mesma lane que eu. Deu ou não? Tomei no rabo. O celular não tá em uma. Não dá não, não dá não! De jeito nenhum. Então, ele fica no rabo. E você quer ir lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar ela aqui agora Ela correu Ah não Explodido Explodido Está aqui Não levou nada Não levou nada Correu Esquece 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 A desgreta Tem um app aqui Nossa, olha o top lá, velho Deixa eu Deixa eu Nossa, olha o ult desse cara, que ridículo Ele não ganhou, acho que não ganhou Espera o leite game Ele já não tem Amei, amei 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 E eliminar Tá vendo aí Jade Enquistou E desculpa Portanto explodiu Disse iniciei Eu vou ficar aí Não era, já era Não, não era não Achei que era, não era não ta dificil vei arrumar um top bom mano um cara que tem visão de jogo de mapa sabe dar tp na hora certa morreu tu tem stone eu de novo não vai não não dá nao Sua torna foi destruída É que alguém está cuidando, pelo amor de Deus Não dá mais não, já era Você falou assim, foi sem querer por Deus Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Se nós segurar aqui o inibidor volta já já E eu só puxar meu inibidor Não dá mais Deixa eu ir voltando pra base mesmo, caminhando Tô muito gordo, preciso fazer uma caminhada O cara na sua frente, você errou a puxar Não dá mais 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 Obrigado. Você vai, Jolinho? Ele não vai. Vou dar paladinho. Vai sair urgente? Problema. Voltou. Olha lá. Reconexão bem sucedida, tá vendo? Minha live tinha caído. Vai chamar o Matheus? Ele tá em partida. É. Como ele apareceu um velho aqui pra mim? Então deu o Remake. Chama ele. Deu o Remake não. Não tem partida. Chama o Marcão. Ah, Marcão... Marcão não vai. Ah, não então, velho. Era só top da TP, velho. Mas não sei, velho. A visão dos caras... Não dá pra acreditar na visão dessa. Os caras não tem visão, velho. Quem chamou Ossofrência? Ossofrência... Tchau. O que aconteceu? Deu um pão. Ah, tá. Um assistido. É o seu, né? É, só o seu. Só eu. Essa aula não tem ninguém. Deixa aí, uma hora aparece. Ô, peraí, tem um aqui querendo entrar. Coloca eu pra convidar aí, que nós já vai time fechado. Já tá. Tá não. Falta um. Tá assim? Tá pra convidar já. E aí E aí O que mais de 12 minutos? O cara foi aí. O cara é louco, mano. Agora nós mesmo. Eu nem sei quem que é esse Lumiere. Esse Lumiere é louco pra mim, é doente. O que? O que? O cara é louco. Rapaz, tá doendo minha orelha pra caralho. O cara é louco. A pessoa é louco. A pessoa é louca. Até lá. O que? O cara é louco? O cara é louco, tá? Tem um ataque aqui e o cara é louco. Espera um ataque aqui. Agora, não é? Onde está os carocinhos, Julinho? Aí, 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 está perto Lá direito Não, Julinho Lá de esquerda, aí, eu desço um pouquinho Aí, sobe Sobe, direita Aí, aí, aí Desce um pouquinho Aí, sobe um pouquinho Lá direito Desce um pouquinho Lá direito, lá direito Lá direito, sobe Aí, aí Você não está vendo? Eu não tolero covardia Não, não tem vira não Eu tenho Fiddlesticks Tem Sion Pode fazer suporte Malphite Suporte Galho Suporte É... Morgana Lux O que mais? Sona Soraka Velkos Aí, você vê O que você quer Zilean Hakan Eu tenho também Velkos mesmo? Você é doido Ele tem um tesão Nesse Velkos Que eu vou te falar Dei de onde Que ele está falando Joga de Velkos Joga de Velkos Então vamos, né? O que você quer Desintegração Desintegração E agora? Ah não, vou deixar exaustão mesmo pra ele Hã? Pô Tá bom, meu cois não é ruim jogar suporte com ele não Ah lá, pegamos uma morrogana Uma morrogana Não, eu sei Mas é que eu não curto muito jogar com suporte mago não Suporte que usa poder É, então Tô sabendo agora, eu não sabia não Não, é sério mesmo, eu não sabia não Então, enfim, bot é easy pra nós Relaxa Só sobe nos tentáculos do velcóz Hahahaha O que que eu vou upar nele primeiro? É o que né? Logicamente, burro Seu burro Inútil Tá na pernambucana Tá na pernambucana Cadê meu celular? Tá na pernambucana Cadê meu celular? Tá na pernambucana Tá na pernambucana Tá na pernambucana Tá na pernambucana Peraí que eu vou no banheiro, já vem. Peraí que eu vou no banheiro. Peraí que eu vou no banheiro, já vem. Peraí que eu vou no banheiro, já vem. Peraí que eu vou no banheiro. 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 Peraí. Peraí que eu vou no banheiro. Peraí que eu vou em pica das minhas. Peraí que eu vou no banheiro. Peraí um guard. Peraí que eu estou pensando. O que é isso? Ah, o Minion, nossa que Minion chato O que foi? Minion Ela me explodiu Aí não deu, aí dá de trollar Gastou tudo pra morrer Ai, que delícia Tem nada Aí sim, aí Que demais Ai, que delícia Tchau 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 Caramba, esqueci de comprar o boom do ladrão arcano Tem coisa errada nessa morrer Não é possível que eu estou errando Caminha do mid Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e a mano mano olha meu pai não só tô segurando para não aproximar